Você tem noção do que é estar no meio de uma tempestade? Nós vemos então que Jesus chama os seus discípulos para lhes dar uma experiência. Jesus, com o intuito de colocar a fé dos discípulos em prova, chama os seus discípulos para atravessar o lago, sabendo que haveria uma tempestade. Então a palavra diz que se levantou uma tempestade de vento naquele lago. E então, aqueles discípulos se atemorizam. Uns talvez começaram a pensar, pronto, nós vamos morrer aqui. Por que o Mestre nos trouxe para este lugar? Este é o mesmo sentimento que sentimos quando estamos desgastados de tempestades e guerras. Mas a gente se esquece que está alguém ali do nosso lado, querendo ver a vossa fé. Se Jesus não tivesse dormido, os discípulos já diriam, Mestre, tem uma tempestade chegando, vamos voltar. Mas porque eles estavam dormindo, não tinham respostas para as perguntas do porquê eles estavam ali. Aqueles discípulos então chamam Jesus e Jesus, se levantando, acalma aquela tempestade. Mas ele pergunta, onde está a vossa fé? Estes discípulos não conheciam a Jesus, tanto é que um deles disse, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse alguém é Jesus. Aonde está a tua fé que você vai passar por essa tempestade? Pedro caminhou sobre a tempestade, mas por um lapso de tempo ele olhou para as ondas que estavam ao seu lado e afundou. Porque deixou de olhar para quem sempre esteve com ele nas suas batalhas.